Edson Boar, o que estava em todas, levantou para o ponta, Silvinho abrir o marcador. Jogo entre Seleção Paulista e Seleção Catarinense em 78 na Rua Javari. Aí o Silvinho, agora veja o erro da Seleção Catarinense, hein? Luiz Miller e Osvaldo fazem linda tabela. E quem chuta para o gol, Osvaldo, o ex-Ponte Preta. Está aí o Osvaldo. Repito, jogador que passou e muito bem pelo Grêmio de Porto Alegre. Vesta dele do Luiz Miller, o interminável Luiz Miller. 2 a 0 para a Seleção Paulista na Rua Javari. Está vendo? Osvaldo, Luiz Miller e o Silvinho chegando aqui também. Lançamento da intermediária. O volante catarinense Rogério tenta recuar. A bola passa pelo goleiro e Luiz Miller, sem migode, completa. 30 de dezembro de 78 em São Paulo na Rua Javari. Seleção Paulista 3, Seleção Catarinense 0.